Olha só pessoal, eu tenho aqui essa unidade de 1TB, só que ela não está no meu computador Ela está em um outro computador e eu estou tendo conexão a ela pela rede E eu vou ensinar vocês agora como fazer isso também Galera, eu estou aqui no meu notebook agora e eu quero compartilhar na rede essa unidade aqui, essa unidade de games E para eu fazer isso, eu preciso estar com os dois computadores na mesma rede Daí o que eu vou fazer, eu vou clicar com o direito aqui em cima de games Eu clico aqui, venho em propriedades, agora eu venho em compartilhamento, é depois em compartilhamento avançado Clico aqui na opção compartilhar pasta e depois eu clico em permissões Eu quero que a pessoa que vai conectar aqui a esse HD tenha controle total Normalmente eu deixo controle total, eu marco ali, o primeiro já marca de baixo automaticamente também Dou um aplicar, dou um ok, dou um aplicar, um ok novamente e clico em fechar Agora ele vai aparecer algum simbolozinho aqui dizendo que já está compartilhado Agora a gente precisa ver o nome desse computador aqui Vou clicar com o botão direito, vir em propriedades E aqui a gente vê que o nome do computador é Nitro 5, né? Então é esse nome que nós vamos ter que usar no outro computador para ter acesso a esse Já estou aqui no outro computador, galera, agora a gente vai digitar o seguinte comando Barra, barra, invertida e vamos digitar o nome do outro computador que é Nitro 5 Digitei, vou dar um Enter e ele já vai entrar aqui nas pastas compartilhadas que eu tenho do outro computador E eu tenho todas essas pastas aqui compartilhadas E o que eu quero é a letra D, né? Que é a unidade lá que está no meu notebook É só conferir aqui, ó Games é o D2. Então eu quero mapear essa unidade aqui para que quando eu abra o meu computador aqui Ela apareça aqui embaixo, como vocês viram no começo do vídeo Então eu vou clicar com o botão direito aqui sobre essa pasta compartilhada E vou vir na opção mapear unidade de rede Aí vai aparecer essas opções Eu posso colocar a letra da unidade que eu quiser, né? Que vai estar aparecendo no computador atual No computador que está compartilhando vai mudar Vai ficar o D mesmo Só que eu vou colocar aqui uma letra que eu quero que apareça no meu computador Então eu deixo a unidade Z mesmo, que é o que eu costumo deixar E clico em concluir Cliquei em concluir Ele já entrou aqui direto na pasta do outro computador Naquele HD que a gente compartilhou Só que agora, se eu vir aqui em meu computador, ó Já vai aparecer aqui embaixo o Z, né? Aqui compartilhar Esse aqui é o nome que eu tinha dado antes Que eu fiz esse compartilhamento Aí tirei para fazer novamente aqui com vocês Então basicamente é assim que você faz o mapeamento de rede O compartilhamento aí de um HD com outro computador Pode ser uma pasta também Você pode fazer esse mapeamento da mesma forma Serve de um modo bem geral Então é dessa forma que você faz Espero ter te ajudado Espero que vocês tenham gostado Caso tenha alguma dúvida Deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo assim que possível Deixa aquele like, se inscreve no canal Ativa o sininho Não esqueça de fazer parte das minhas redes sociais E os grupos de ofertas Links na descrição Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau